Tudo bom, Mariana? Como vai? Que joia, graças a Deus. Prazer de estar aqui. Você é sempre bela, linda, maravilhosa, a nossa nutricionista incrível, que hoje vai preparar pra gente uma sopinha de ervilha. Tudo a ver com o inverno, começando hoje. A gente brinca, né? Lá em casa a gente fala, pobre é fogo, né? Esfriou, a gente faz uma sopa. E a gente fez semana passada a caldo... Eu não, né? Meu marido fez um caldinho verde. E é gostoso, não é? É gostoso e se bem feito, super saudável, né? Dabi, pra você, sopa é jantar ou não é? É, sopa é janta. Tem gente que falar que sopa não é janta, né? Mas eu adoro, adoro sopa. Eu comeria todo jantar com uma sopinha, sabia? Ai, que bom, feliz. Eu gosto, é. Eu acho bem gostoso. E assim, uma opção legal é essa sopa de ervilha, porque é uma coisa que geralmente a gente não faz. A gente faz ou caldo verde, ou legumes, né? Ou coloca muita batata, põe um monte de carboidrato junto. Põe batata, põe cenoura, põe... Aí, quando você vai comer aquela sopa, põe o macarrão, fica calórica. Justamente sobre isso que a gente vai fazer. Me ajuda, me ajuda. Ó, pra gente iniciar nossa receita, vou colocar no forno as nossas couves. Já comeu couve crocante? Amo! Então, nós vamos ensinar como fazer. Mas antes, vamos passar os ingredientes pra quem tá em casa? Vamos! Vamos lá. Põe na tela pra mim e aí a gente já começa. Ó, você vai usar aí, ó, 500 gramas de ervilha seca, 200 gramas de bacon, uma cebola, folhas de louro, cheiro verde, azeite extra virgem, sal e pimenta do reino, couve e manteiga e também pra temperar, né? Sal e pimentinha do reino pra temperar a couve. Agora, vamos lá. Aí, eu amo, gente, é crisp, né, que o pessoal fala? Mas, geralmente, o pessoal faz frito, né? Não, a gente não faz frito por uma questão aí de caloria mesmo. E dá certo. Super certo. Você pode fazer tanto no forno como no airfryer que super dá certo. Eu costumo colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino. Essa couve tá bem fininha, ela já foi higienizada. Perfeito. E aí, eu vou levar ao forno aqui por 180 graus, uns 10, 15 minutinhos. Ela já vai ficar super crocante. Enquanto a gente vai fazendo o caldinho, ela vai pegando aí o temperinho, a forminha dela certinha. Agora, vamos às sopas. O que a gente fala muito, né? A gente precisa escolher aquilo que a gente vai colocar na sopa. Então, não adianta a gente colocar muita batata, mandioca, mandioquinha, cenoura e tantos outros carboidratos. Não precisa esquecer da parte proteica, que serão as carnes, o frango, de repente até o peixe ou os ovos. Ou até um pedacinho de bacon que a gente vai usar aqui. Peixe na sopa. Peixe na sopa. Muito comum em Portugal, inclusive, fazem com bacalhau. Fica uma delícia. Nunca comi, nunca comi. Mas boa ideia. Então, vou marcar de fazer essa receita aqui com vocês, porque é super saudável e super funcional. Legal. E aí, o que a gente precisa se atentar também aos acompanhamentos, Babi? Porque muitas vezes a gente coloca pão. Ai, ai. E aí, começa a aumentar aí muita questão da energia. Tá. Então, a gente vai fazer uma sopa hoje de grãos, de leguminosas. É super saudável, falei sobre a ervilha. E aí, eu vou dar algumas dicas para a gente deixar a sopa com maior digestibilidade. Legal. O que significa isso? Às vezes a gente come a sopa ou de lentilha, de ervilha, de feijão e sente que fica muito pesada. Muito empachado, né? Então, isso tem técnica para a gente evitar que isso aconteça. Ótimo. Assim como o caldo verde. O caldo verde também se sente muito pesado por conta da quantidade de amido que tem a batata. Até você falou isso engraçado, porque no dia que a gente comeu lá em casa o caldo verde, aí depois a gente fala, vamos assistir uma série, que a gente está assistindo uma série lá em casa, né? Da minha serrinhas coreanas. E aí, eu sentei no sofá e o meu sofá é aquele que dá uma deitadinha e você arregula, né? E aí, eu fiquei numa posição que, sabe, não estava muito legal a posição. Então, menina, começou a me dar uma azia, um refluxo. Então, agora você falando, acho que foi por isso. Aí, eu até falei, nossa, esse sofá está ruim. Mas aí, depois, outros dias, eu não tive o problema. O sofá estava maravilhoso. Então, o problema não era o sofá, foi o amido. Quando a gente cozinha a batata, a gente tem, né, aqui o brasileiro tem essa mania de cozinhar a batata já com a linguiça, com a calabresa, com o bacon e vai formando aquele amido resistente, que é o normal, aquela água esbranquiçada da batata. Que fica em cima, assim, né, depois que você cozinha, é aquela espuminha que fica em cima? É, aquilo tudo é amido. Então, a gente pode evitar tanto a parte energética, né, que se a gente retira um pouco, a gente diminui consideravelmente as calorias, até a questão da digestibilidade. E a mesma coisa com as leguminosas, a gente precisa deixar de molho. Então, essa aqui é a ervilha seca, ela já ficou de molho, tá vendo? Que ela está bem sequinha aqui, porque eu já até troquei a água. Então, tem muitas pessoas que fazem esse remolho dos grãos, assim como feijão, grão de bico e tantos outros, e depois acabam usando a mesma água para cozinhar. E é isso que eu vou ensinar aqui, a gente precisa trocar essa água. Por quê? Na água da ervilha, assim como feijão e os outros leguminosos, ele tem fitatos. Sabe o que é isso, Gabi? Não, não sei. São elementos antinutricionais, ou seja, ele vai diminuir a absorção de outros nutrientes. Então, por exemplo, o ferro. Então, o feijão tem bastante ferro, só que se eu não faço o remolho. O que é o remolho, Clari? É só deixar de água e trocar água algumas vezes. Igual as nossas avós faziam. Pra quê? Pra economizar gás. Na verdade, porque cozinha muito mais rápido. Cozinha mais rapidinho. Então, a gente precisa deixar de molho, retirar toda essa água, lavar essa água. A gente vai percebendo que vai ficando até aquela textura bem pesada. Aquilo a gente não quer na nossa sopa. E aí, eu vou cozinhar. Essa ervilha pode ser... Eu só compro a de latinha. Não pode. Olha lá, puxando a orelha aqui, não pode aquela de latinha. Não deve, né? Tem que ser a ervilhinha seca. Quanto tempo que a gente deixa de molho, desculpa? Pelo menos umas duas horas. Vou colocar aqui pra cozinhar em água. Essa ervilha seca, ela vende mesmo no saquinho ali no supermercado. Saquinho, meio quilo. Ervilha é uma coisa que em casa a gente não come muito, é tão difícil. E é uma delícia. Você vai experimentar aqui, você vai gostar. Então, e meu marido gosta de sopa de ervilha. Às vezes dá uns cinco minutos dele, ai, quero sopa de ervilha. Mas aí ele vai e compra o pronta, né? Aquela ervilhinha já pronta, quiropose. Mas a gente vai arriscar fazer, deixar um saquinho lá em casa. Você vai gostar, você vai tomar uma... Não, não vai durar bastante, porque vocês vão tomar bastante sobrinha. É, então fechou. Porque você vai fazer e já vai congelar. É, ai, boa. Faz de uma vez. Pra congelar, a sopa fica perfeita. Vou colocar uma cebola, tá? Tá. E vou colocar as folhinhas de louro, que é super opcional. Você não picou essa cebola. Não, porque depois a gente vai processar. Ah. Então aqui não importa muito não. Só cortar o meio e o sal. Vou deixar aqui cozinhar pra vocês, tá? E aí, obviamente, já trouxemos o quê? Uma ervilha cozidíssima pra gente fazer o outro processo. Certo. Então a gente vai cozinhar aqui e depois a gente vai retirar novamente essa água. Tá. Aí você vai me perguntar, Clara, e o sabor da cebola, do louro, não se perde? É, porque você vai escorrer, né, teoricamente, essa água. Não perde, fiquem tranquilos. Tá. Aí, vou entrar aqui nessa outra panelinha. E depois se você precisar aqui. Tá ótimo. Pra gente mostrar direitinho aqui. Vou colocar o bacon. Tá. Esse bacon é defumado, ele é artesanal, não é ultra processado. É aquele que geralmente a gente compra, que você vai no açougue, ele é a pessoa inteira. Isso, tem pouca gordura. Aí você fala, você corta pra mim um pedacinho ali, que tem bem menos gordura, né? É. E aí eu deixo ele fritar na própria gordura dele, tá? Eu nem vou adicionar nenhum tipo de gordura. Perfeito. Tá. E aqui eu vou deixar cozinhar, que depois a gente vai fazer. Quanto tempo fica a cozinha? Era mais ou menos uns 20, 25, né? 20 minutinhos e a ervilha já tá mais do que cozida. Aí o que a gente vai fazer? Escorri essa ervilha, vou bater no liquidificador, pra deixar um creme bem saboroso. Vamos aumentar esse fogão? Vamos. Porque você sabe, né? Que esse fogão é uma bênção nas nossas vidas. Só pra gente conseguir mostrar direitinho aqui. Então é como se fosse fazer um suco de ervilha. Tá. Tá. A gente troca a água mesmo. Tá. A cebola você vê que já reduziu, já até some aí no meio, né? A única coisa que não é legal bater, que eu vou retirar aqui, é o louro. Porque o olho dá uma amargada. Então sempre quando a gente for bater alguma preparação e tirar louro, a gente retira. Porque também como ele já cozinhou, já ficou aquele gostinho igual o feijão, né? Quando você cozinha o feijão, adoro colocar o louro. Mas aí geralmente tem sempre um em casa que fala, nossa, toda vez vem essa folha no meu prato. Então a gente já tira. Não é sorte. Eu acho, deve ser, né? Não fala é sorte. É sorte, né? Só tem uma folha pro lado inteiro, né? Muito bom, muito bom. E aí já não pôs tempero nenhum por enquanto. Só o sal que cozinhou. Só isso. Na panela ali. Aí a gente vai colocar o quê? A água. Outra água, tá, Babi? A gente vai trocando a água. Outra água, você viu, hein? Vai trocando essa água aí, gente. Vai ficar bem levinha. Tá. Mas vamos falar, Clari, perde os benefícios nutricionais da ervilha? Perde-se um pouco. Porém é muito melhor perder um pouco de benefícios e também muitos malefícios, né? Porque os sintatos a gente não quer. Sem dúvida. E aí a gente vai processar. Vamos então preparar o som aí. Vamos bater! Olha que é potente, hein? Pronto. Já pra dar aquela... Esse é potente esse liquidificador, hein, amiga? Ele é grande, né? Cabe bastante sopa. Né? É bom que dá pra fazer uma quantidade de uma vez, né? Não precisa fazer... Principalmente receita de bolo, né? Às vezes a gente fala, pode dobrar a receita de bolo na receita e não cabe no liquidificador. É verdade. Quem nunca? Não é? Fazer o quê? Então, ó, a gente vai terminar aqui de fritar, deixar ele bem sequinho. Tá. Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha na minha couve. Gente, vocês viram que foi muito rápido, né? Bateu... E já foi, porque a ervilha já tá cozinhadinha, tá bem soltinha. E aí? Tá quase. Tá quase? Tá quase. Tá ligadinho lá, tudo certo? Tá, tudo certinho. Então vamos. Ai, o cheiro... Gente, o cheiro do bacon... Não dá, né? Não dá. É tão gostoso o bacon, coisa que tem gordura, coisa que tem açúcar, que inventaram essas coisas pra gente. É quanto come. Então tudo que é ultraprocessado, calabresa, bacon, embutidos no geral, eles têm muitos nitratos na composição, que é uma coisa que não faz muito bem pro nosso corpo. Mas se comido em excesso. É todo dia que você come bacon? Não. Não? Não é a nossa rotina, é a exceção. Então tudo bem comer um pouquinho de vez em quando, tá? Então esse, por exemplo, que é bem carnudo, ele até entra com uma porção de proteína sim. É? Lógico, um pouquinho sim. Legal, bom saber. Porque ele não tem tanta gordura, ele é mais a proteína mesmo. Isso. E assim, lá em casa a gente não tem muito costume de comer carne de porco, essas coisas, porque a gente tem esse mito, né, que a avó, que a mãe falava, não, porque é ruim, é muita gordura. Só que hoje mudou muito, né, essa concepção de carne de porco. Me fala, o que você acha? Eu acho maravilhoso. Primeiro porque o custo-benefício é muito bom, né, em relação à carne bovina, com esses aumentos que a gente teve aqui no país, infelizmente. A gente sabe que é uma excelente opção. Agora o que a gente pode comer? Filé mignon suíno, paleta suína, próprio pernil, né, desse seja um pouco mais magro. Então a gente tem vários tipos de corte, que não embutidos, muito pelo contrário, são super frescos e muitas vezes até mais magro do que a carne bovina. Agora o que não é legal? É. Estar comendo as salsichas, toda essa parte que aí sim é realmente embutido, não é legal a gente abusar. E linguiça também não. É, a linguiça também, se for um pouco mais artesanal, funciona. Agora se for essas de mercado, de pacotão, o que a gente precisa fazer? Comer, mas não comer sempre. É, né, tá. Um churrasco, um dia que eu vou, tô com correria em casa, vou fazer na airfryer, é uma delícia, a linguiça, né? Entendi. Então o que a gente precisa fazer? Aqui a gente tá ensinando como a gente faz com os grãos, a questão do remolho, de trocar água, de deixar a sopa mais... Leve, né? Mais leve, mais saudável também. E a gente pode fazer com tudo, tá, Babi? Eu vi que você trouxe mais alguns grãos aqui. Feijão, lentilha, tudo isso a gente pode fazer com o mesmo processo. O feijão, ele forma bastante caldo, então se você já fez todo o processo de remolho, não precisa ficar tocando tanta água, tá? Mas são super saudáveis, eles dão saciedade porque são riquíssimos em fibras, em proteínas e ajudam, né? O nosso intestino, ajudam a emagrecer. Entre a lentilha e o feijão, qual é mais saudável? Pouca diferença, Babi. Não tem muita diferença. Não pra se trocar, o que eu falo é pra gente variar. Então se você já come feijão no seu dia a dia, o que a gente faz? A gente acaba servindo a sopa de lentilha, por exemplo. É mais pra variar mesmo o sabor, né? Vou colocar aqui a sopa. Lá em casa a gente começou a comer lentilha, de um tempo pra cá. Vocês estão gostando? E eu não tinha muito hábito e agora a gente... Nossa, minha filha amou, amou, amou. Ela prefere mais do que o feijão. Super saudável também. Muito legal, né? E aí a gente faz lá em casa e eu também não tinha muito costume. Agora eu tô comendo. Grão de bico a gente gosta bastante. Também agora ervilha, já que você falou que tem... E ela tem pouca caloria, ervilha, né? É. Eu vou colocar um pouquinho mais lá em casa também. Eu acho que a gente vai ter que destampar, que eu acho que tá... É. Pode destampar? Só um pouquinho. Ó, tá vendo? Isso aqui é até legal a gente mostrar. Vou desligar esse aqui. Peraí, já desligou os dois. Pode desligar. Peraí. Esse aqui não, né? Esse não. Então tá. Esse aqui já desligou. Pode ficar tranquilo. Ó, Babi, só pra você ter ideia. Toda essa espuma aqui, olhem só, é isso que não é legal pra gente comer. Isso aqui que a gente sente super empachado depois de comer. Entendi. Tá? Então, exatamente isso. São os pitatos. Vamos ver se você consegue tirar um pouquinho na colher pra mostrar aqui, porque acho que se a gente virar a panela... Olha só. É, isso. Tá vendo essa espuma aqui? Olha isso aqui, gente, ó. É isso que fica indigesto no nosso corpo. Que não dá, não dá bom, tá? Não é legal. Que é o que fica ali falando com a gente, sabe? Vou colocar um cheirinho verde que eu adoro. E aqui tá pronto, só ferver mais um pouquinho. Deixa ela bem pedacidinha mesmo, assim. Eu gosto. Tá. Quem gostar dela mais creme... Só bater mais. Só bater mais. Claro, e não quero usar bacon. Posso fazer só ervilha? Posso. Posso colocar, de repente, uma cenoura ralada, que fica uma delícia. Posso usar frango desfiado. Tá. Tudo que vocês quiserem usar. O bacon combina mais, né? Vamos dizer. Aqui, cá, entre nós. Eu acho que combina bem, bem mais. Deixa bem quentinho. E aí você deixa ferver um pouquinho pra ficar com aquela carinha de sopinha mesmo, né? Isso. Aí as suas panelas eu babo nas suas panelas. Você sabe, né? Qualquer dia eu pego, roubo uma panela da Clariana e sai correto. São bonitas, né? Olha, essas panelas aqui, chique, meu filho. Você não tem noção do preço dessas panelas aqui. Por isso que eu tô falando. É pra vocês. Você troca, você troca por uma bolsa, né? Pra TV, né? Tudo chique. Olha lá, vamos ver. Ó, couve super. Ai, que delícia. Fofinho mesmo, gente. Quanto mais você deixar, mais crisps fica, tá? E eu vou fazer isso de lanchinho lá em casa. Uma delícia. Às vezes a Luísa fala, mãe, tô com fome. Ontem ela jantou, ela jantou quando chegou da escola, umas seis e meia. Quando eu cheguei, fui fazer uma janta pra gente, fiz um macarrãozinho sem glúten lá com molhinho pesto. Ela, mãe, quero jantar. Jantou e quis repetir. Meu Deus do céu, que é um... Não sei onde cabe tanta comida naquele serzinho. Isso é um bom lanchinho pra noite. Super saudável. Agora, Babi, sabe por que ela tá sentindo mais fome? Por quê? Porque nós estamos no inverno. Ah, então tá explicado. Isso criou, a gente sente mais fome mesmo. É comum isso. A gente pode até um dia falar sobre isso. Como que a gente pode fazer pra realmente comer sem engordar. Porque a gente fica com mais fome, né? Nossa, muito. Eu não fico com preguiça, não, de ir pra academia, por exemplo, no inverno. Eu vou super. Eu tenho até mais disposição do que no verão. Mas a gente come mais. Isso é um fato. Já querem que a gente sirva? Vamos, vamos provar? Olha que prato bonito. Será que já tá quase quentinho? Já, já tá super quentinho. Que lindo, né? Você servir assim, ó, um caldinho. Monta uma mesa bonita pra família. Ó, tcharam. Hum, deixa eu sentir o arominha. Aqui você chegou a colocar mais algum tempero? Não, né? Eu coloquei mais nada. Tá. Se você achar que tem necessidade, a gente ajusta com um pouquinho de sal, pimenta do reino e tá ótimo. Tá. Vou colocar aqui, ó. Deixei ela bem firme, mas se vocês quiserem ainda mais liquidificada, a gente põe mais, tá? Tá. Mas acho que assim fica mais gostosa. Eu também acho. Uns pedacinhos, né? É que aqui não dá pra mostrar, né, gente? Porque é líquido. Não vai ter como virar aqui o prato, mas acho que dá pra ver uma pontinha assim. Deixa eu colocar umas couvezinhas e a gente vira panela pra mostrar. Ah, e você põe a couve aqui por cima. Exatamente. E essa couve a gente pode colocar em tudo. Olha só que bonito. Bonito, saudável, gostoso. Saudável é, hein? Gostou? Bem saudável. Um pouquinho de cada coisa aqui. Folha verde é bom. Essas folhas verdes escuras é bom pra quê? Ela é riquíssima em ferro, né? Então previne anemia e em todos os minerais ainda traz mais saciedade também. É muito legal a gente consumir. Ah, traz saciedade. Isso é bom, hein? Vamos ver? Vamos provar? Vou provar, hein? Ó, vou pegar um pouquinho da couve. Vamos ver. Gostoso? Já a couve ficasse um pouquinho mais no forno ia ficar... Mais crocante ainda, né? É que a gente não tem tempo, né? Mas você vê como ela fica super crocante? Realmente, pedaçudinha é gostosa. Muito gostosa, super saborosa. Quando mais você mastiga, parece que mais você tá comendo mais, né? Exatamente. Vai enganando o teu cérebro. Quando você come... Eu não sei vocês aí, mas eu quando eu vou nos caldos, eu geralmente repito mais uma vez. Porque parece que não vai, né? Quando é caldo, geralmente ele é mais líquido, né? Parece que você tá tomando e não tá se saciando. Agora, quando é sopa creme, assim, que é mais batida... Nossa, eu amei. Ela dá mais sustância. Agora, a que mais dá sustância ainda é quando a gente pica todos os vegetais e faz a mastigação. Então, se eu quiser, eu posso, obviamente, bater muito mais. Deixa eu apurar um pouquinho que, rapidamente, ela se torna uma sopa mais cremosa. Vamos rodar! Sobe o som que tá bom demais! Você roda comigo! Bom, bom, muito bom! Olha, vou fazer lá em casa. Porque vai ser sucesso. Você sempre traz umas receitinhas tão maravilhosas. Você sabe que aquele teu... Aquela receitinha que você fez aqui, do... Eu não lembro o nome. Do pãozinho. Sucesso lá em casa, né? Depois dessa daí, toda semana tem lá em casa essa receitinha. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Bom inverno pra você e se mantenham quentinho e com bastante sopa. Faça os seus contatos pra gente, amiga. Estou em todas as redes sociais, como Clariana Colasso. E está aberto o meu curso também sobre vegetais, como a gente cozinha, armazena, pica, processa, compra, faz tudo com os vegetais pra durarem até 15, 20, 30 dias na sua geladeira. Muito bom isso, hein, gente? Eu brinco e falo que ela é a rainha dos vegetais. Tem que comer, né? Tem que comer. Que seja com prazer e leveza. Muito obrigada, viu? Amém. Obrigada a você. Daqui a pouquinho eu termino aqui de comer. Essa sopinha que está boa demais. O Renato vai gostar. Ele também quer meio fitness, assim, gosta de umas coisinhas que a gente mistura, né?